A Receita Federal vai querer saber de onde veio esse empréstimo. Não sendo de uma instituição... Ah, pode ser de uma pessoa física? Pode. Fiz um empréstimo com o sócio. Você vai, lança no livro... Não, poderia ser de terceiros? Eu não aconselho. Por quê? Porque não tem nada previsto pra isso. Ah, entendi. Você não aconselha, por exemplo, sei lá... Se o teu... Se o teu tio quer te emprestar 50 mil pra montar o provedor, você vai depositar esses 50 mil na conta da empresa? É, meu tio precisa declarar isso, que ele me emprestou. Se for com fins lucrativos, ele já teve uma receita em cima desse empréstimo. Então tem que ser tributado. No Brasil tudo é tributado. Caraca, tem empréstimo pessoal? É, ué. É uma atividade capitalista dele. Entendi. Então você já não sugere que faça isso? Não. Pega o empréstimo no... Se for no banco. Se for no banco. Aí tudo bem. Isso, vai ser declarado nos livros fiscais de emprego. Inclusive vai ter o custo do IOF.